Galera, eu não sei vocês, mas nos últimos tempos, direto o YouTube fica recomendando pra mim jogos que foram injustiçados. E tipo, isso é normal aparecer tal jogo foi injustiçado depois de muito tempo, muita gente não deu valor na época. Até mesmo séries e filmes começam a aparecer também aqui no Recomendados do YouTube. Só que aí eu venho reparando que tem um problema. Tem certos jogos, especificamente falando, já que esse é o foco do canal, que a galera vem colocando como jogos injustiçados, mas não são jogos injustiçados. E eu achei isso muito bizarro, por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui. Estariam as pessoas banalizando a palavra injustiçado? Esse é o questionamento que eu quero levar pra vocês nesse vídeo aqui. Então, bora pra intro. Vamos lá galera, pra começar falando sobre o termo injustiçado, a gente geralmente usa esse termo pra jogos ali que mereciam mais reconhecimento, mereciam ter vendido mais. Ou que mereciam ganhar uma sequência de respeito. Isso também se aplica a filmes e séries que mereciam mais reconhecimento, mereciam ter feito mais sucesso. E sim, de fato existem jogos assim e filmes e séries também. Assim como certos animes por aí também mereciam mais reconhecimento. E como eu disse na introdução do vídeo, não tem problema nenhum quando isso acontece. E galera, o que me levou a fazer esse vídeo aqui é o seguinte. Ontem mesmo no Twitter eu tava lá olhando e acabou aparecendo pra mim um usuário comentando que The Kalistur Protocol é bom demais, gráficos, combate, ambientação incrível e que o jogo foi injustiçado. E assim, quando eu tava com o meu outro canal ativo, o Central Survival Horror, eu joguei ele no lançamento no PlayStation 4, tem a série lá gravada bonitinha. E uma coisa que esse jogo não é, é injustiçado. E eu até comento com a galera, eu não achei o jogo de todo mal, mas ele falta muita coisa pra ser um survival horror completo. Eu não acho o jogo um lixo, consegui ver um potencial não aproveitado e que poderia facilmente ser resolvido todos esses problemas em uma sequência. Mas aí vai lá, o estúdio acabou, ele próprio sabotando o jogo, aí fica difícil. Fora os vários e vários bugs que o jogo teve no lançamento, não só no Play 4, mas em outras plataformas, principalmente no PC. Então se tem uma coisa que The Kalistur Protocol não é, é injustiçado. Fazendo uma pequena pesquisa no YouTube, eu descobri que tem mais pessoas que chamam esse jogo de injustiçado. Cara, que bizarro, véi. Eu até conversei com o meu parceiro do canal, o Kaique, que ultimamente isso vem acontecendo bastante. E isso é algo que ele já tinha comentado comigo também no WhatsApp umas semanas atrás. Que parece que o pessoal pegou a moda de pegar tudo que é mediano ou ruim e falar que é injustiçado depois de anos ou depois de algum tempinho. Provavelmente aí pra vocês já deve ter aparecido aí que Jump Force é injustiçado, que Resident Evil 6 é injustiçado, que ninguém deu valor. E eu não duvido que daqui a um tempo também apareça que o jogo do Jujutsu Kaisen, Curse Sad Clash, que saiu no início desse ano de 2024, vão chamar ele de injustiçado também. E quem viu minha análise aqui no canal sabe que não, ele não é. Aí eu fico me questionando qual que é a tara do pessoal em pegar jogos ali que foram medianos ou muito ruins e chamar de injustiçado. Eu fico surpreso que ainda não apareceu aqui no YouTube BR alguém falando que Sonic 2006 é injustiçado, véi. Um dia aparece uma lenda aqui no YouTube BR falando disso, viu? Vocês podem ter certeza, véi. Estariam as pessoas, como eu disse no início do vídeo, banalizando a palavra injustiçado? Ou estariam as pessoas passando pano pra muita coisa que elas não deveriam passar pano? Olha só, gente. Hoje, no dia 17 do 6 de 2024, que é quando eu tô gravando esse vídeo aqui, apareceu aqui que o estúdio que fez o reboot do Alone in the Dark 2024 fechou. O estúdio fechou devido ao fracasso do jogo. E sim, ele foi um jogo bem ruim e eu fiz uma análise aqui no canal criticando fortemente o jogo. E já tem gente por aí falando que o jogo é injustiçado. Se vocês pegam pra ver análises de outros canais aí do YouTube, por exemplo, no canal do BRKS Edu, tem uma galera lá nos comentários falando que o jogo foi injustiçado pela mídia. Mano, what the fuck, cara? Como assim, véi? Isso é só um exemplo, tá bom, galera? Se vocês forem olhar outros canais aí, vocês vão ver um pessoal falando Nossa, o jogo tá sendo injustiçado, nem é tão ruim assim. Não, o jogo é ruim pra caramba. Ruim demais. Essa é a real. Se ele fosse realmente um jogo injustiçado, ele seria um jogo que seria aclamado pelo pessoal. Até a própria mídia provavelmente estaria aclamando um pouquinho ele também. E que ele iria ser lembrado por muito tempo. Mas não é o que acontece com esse Alone in the Dark 2024. E eu vi gente por aí falando Ah, o jogo pode tá cheio de problema, mas o terror é bom. Não, nem o terror desse jogo é bom. Definitivamente não é. Até nisso os caras conseguiram errar nesse jogo aí. Se vocês querem exemplos de jogos realmente injustiçados que mereciam mais reconhecimento É o Metal Gear Rising Revenge, que saiu lá em 2013 É considerado atualmente pelos hardcores um dos melhores hack and slash da história A galera não deu valor na época porque o jogo fugia da temática dos Metal Gears mais clássicos Que é aquela questão do stealth Mas o que muita gente não entendeu é que o Metal Gear Rising Revenge Ele era pra ser nessa proposta pra se diferenciar da franquia Metal Gear principal Pois ele é um jogo que se passa anos e anos após o fim da história de Metal Gear Solid 4 Ou seja, um futuro um pouco distante Mas ele ainda mantém ali a lore da franquia e acontecimentos ali que ocorreram no passado O gráfico do jogo é bom, o jogo tem legenda em português A gameplay de hack and slash dele é maravilhosa, trilha sonora também Mas o jogo acabou não vendendo tanto e foi considerado um fracasso também E se a gente olha até mesmo a nota crítica dele por parte da mídia Não é um jogo ruim não, cara O jogo tem uma nota 80 E desde aquele tempo de 2013 pra cá Parece que se o jogo cai com uma nota 80 85 já é considerado um flop Não é bem por aí Outros exemplos de jogos injustiçados O Alien Isolation Pô galera, o Alien Isolation deu o azar de cair junto com o primeiro Dave Weefin lá Que é do Shinji Mikami e da Bethesda Foi uma data de lançamento bem perto um do outro no mesmo mês ali E obviamente o pessoal iria preferir jogar o jogo do Shinji Mikami Por ser o criador de Resident Evil No fim das contas o Dave Weefin 1 não vingou tanto assim Ele acabou sendo um jogo abaixo do esperado Enquanto o Alien Isolation foi melhor que ele Só que por questão de marketing e de mídia O Dave Weefin 1 acabou vendendo bem mais E o Alien Isolation não O Sleeping Dogs agora falando dele aqui Pô, o Sleeping Dogs a galera gosta de resumir ele a GTA na China Com uma mistura de Yakuza Mas mesmo assim ele é considerado um jogaço pelo pessoal Eu mesmo joguei ele ali mais de 20 horas Eu curti pra caramba também E foi a Square Enix que distribuiu o jogo ali E o jogo acabou vendendo relativamente bem Só que na época a galera não deu tanto valor assim O estúdio acabou fechando E a Square Enix não tem interesse em fazer uma continuação Foi até falado aí na internet um tempo atrás Que foi cogitado uma sequência pro jogo Mas a Square Enix não tem interesse Infelizmente Ou seja, mais um caso aqui de um jogo realmente injustiçado E de jogos injustiçados eu posso colocar aqui por exemplo O Alan Wake 2 e o Dead Space Remake São dois jogos que mereciam vender bem mais até Mas a galera acabou não comprando eles justamente por não querer mesmo Ou por falta de interesse Vamos aos fatos aqui O Alan Wake 2 e o Dead Space Remake não são jogos ruins Mas eles são jogos caros E isso já afasta uma boa parcela dos jogadores São dois jogos lixados de survival horror E isso também acaba afastando boa parte dos jogadores No caso do Alan Wake ele dá azar desde o primeiro jogo Pois desde o primeiro jogo ele não consegue meio que atingir um público grande Vocês podem ver o Alan Wake 2 ali ganhou ano passado no The Game Awards Melhor direção, melhor narrativa e melhor direção de arte Mas mesmo assim o jogo não consegue atingir as massas Por quê? Porque o jogo é de nicho, infelizmente E ele é um jogo galera que ele merece mais reconhecimento Ele merecia vender mais Pô a gente vê tanto jogo ruim aí O jogo genérico multiplayer conseguindo pegar um monte de milhões e milhões de dinheiro ali E um jogo como Alan Wake 2 não consegue É a vida, infelizmente acontece muito E o Dead Space Remake teve muita gente que injustiçou o jogo Só porque ele é um jogo da EA E acabaram não comprando o jogo Eu vi algumas reviews de um pessoal falando que o jogo é uma merda só porque é da EA Teve muita gente mentindo Falando que o jogo é só um remake gráfico da versão original Que não muda nada E vocês sabem que não é verdade isso daí Quem acompanha o meu canal sabe disso Aquele meu vídeo que eu fiz lá na época Que eu tinha o outro canal O central survival horror provando que Dead Space Remake não é um remake gráfico Tá lá, quem quiser assistir pode ver Então tipo, muita coisa foi falada do remake do Dead Space e muita mentira nesse meio também E ele é um dos melhores remakes já feitos até então na indústria de games Um último exemplo que eu posso dar pra vocês de jogo injustiçado é o The Evil Within 2 O The Evil Within 2 é um jogo que é melhor que o primeiro em vários aspectos Chegou a vender relativamente bem, mas não tanto quanto o primeiro Porque muita gente não gostou do primeiro jogo, como eu tinha falado anteriormente Foi um jogo que não atingiu as expectativas E acabou não dando chance pro segundo O segundo teve mais investimento, acabou melhorando vários problemas do primeiro Vários furos da história foram fechados Mas infelizmente o jogo não teve continuação Tinha sido cogitado que ia ter Mas a Microsoft, como já tinha noticiado aqui pra vocês um tempinho atrás Acabou fechando a Tango Gameworks Que era responsável por The Evil Within Então assim, isso são jogos injustiçados Não um Resident Evil 6, não um Sonic 2006 Não um The Kalisto Protocol e nem um Jump Force também O meu aviso aqui galera é o seguinte Muito cuidado com o que vocês assistem na internet Quando a galera fala que algo é injustiçado Pois muitas vezes, muitos desses que falam Ah, x coisa é injustiçado Acabam passando pano pra vários defeitos Muita gente na hora de analisar algo aí Pra falar que é injustiçado Coloca ali a diversão na frente Ah, é a diversão que importa E sim galera, a diversão é importante Eu não tô falando que não é O problema é quando eu coloco isso à frente de tudo E esquece todo o resto Vocês podem ver por exemplo No ano passado eu fiz análise aqui no canal Do Naruto Storm Connections É um jogo que eu me diverti jogando bastante Claro, eu não tô mentindo Eu me diverti bastante mesmo Joguei várias lutas ranqueadas Fiz tudo que era possível no jogo Eu platinei o jogo Mas infelizmente o jogo saiu todo zoado E eu defini a análise dele como Entre a diversão e a decepção Se eu passasse pano pra esse jogo Eu estaria indo contra meus próprios princípios aqui E vocês poderiam me chamar de hipócrita É por isso que eu não acho legal Quando essa galera pega ali Por questão de nostalgia Ou por questão de que Ah, eu joguei com meu amigo Ou por questão da diversão Ah, esse jogo é injustiçado Não cara, não é assim véi E na minha visão disso tudo É que tá faltando um senso crítico Por parte do pessoal Todo mundo tem o direito ali De gostar de algo E se divertir muito com algo E gostar galera Isso aí é óbvio, fato Só que não vamos querer falar Umas mentiras ali E colocar algo ruim como bom Ou algo mediano Como algo perto da perfeição Pô, eu gosto bastante de Dead Space 3 Não é o melhor Dead Space, fato Mas é um jogo que eu me divirto muito jogando Zerei com vários amigos Zerei uma vez no PC com um amigo aqui também Eu acho bacana lá ficar fazendo Moda história com gringos também Vez ou outra eu me pego Jogando o modo online dele Provavelmente é um jogo Que tanto no Xbox 360 Quanto no Playstation 3 Eu tive mais de 50 horas Mas só porque eu acabei jogando ele Por todo esse tempo Isso torna ele um jogo injustiçado? Não, não torna Eu me diverti jogando muito com ele Isso torna ele injustiçado? Não, não torna Então o que eu quero dizer aqui é o seguinte Galera, vamos tomar cuidado No que vocês vão chamar de injustiçado E se tem ainda pessoas falando Que o Alone in the Dark 2024 É um jogo injustiçado Eu não fico surpreso com mais nada Nessa vida, sinceramente E só em minha defesa aqui Antes que alguém fale Que eu tô cagando regra Ou que eu tô colocando Minha opinião acima da dos outros ali Não, eu não tô Eu só acho estranho Porque é o seguinte O Resident Evil 6, por exemplo Ele quase acabou com a franquia de Resident Evil O Resident Evil ficou uns anos aí Sem ganhar jogo novo da série principal E a gente não tinha ali Uma luz no fundo do túnel Pra saber quando que a franquia ia voltar A própria Capcom publicamente, por exemplo Já falou que o jogo vendeu mal Que o jogo foi um desastre E ainda tem quem fale Que o jogo é injustiçado Pô, galera Pelo amor de Deus O próprio Jump Force aqui Pô, ele foi um fracasso total Falar que o jogo é injustiçado É sacanagem O jogo teve um gráfico feio pra caramba Sendo um jogo de anime O jogo era extremamente bugado Tinha muita coisa quebrada lá O modo história dele era chato E o jogo ainda por cima full price Mesma coisa ali O Decalisto Protocol Que saiu full price por 350 Então tudo que eu falei aqui É só uma questão de visão minha Sobre esse assunto Eu acho sim que a galera Tá banalizando a palavra injustiçada E colocando em qualquer coisa Que é mediana ou ruim E querer falar que os outros Tão errado Que a mídia tá errada Eu não vou falar que a mídia Tá sempre certa Porque é bizarro Por exemplo Mas Effect 3 lá Que é considerado o pior da trilogia O Metacritic foi E deu uma nota lá De 93 pra ele E muita gente discorda Dessa nota até hoje Se vocês acabam olhando A crítica de usuário Não só do Metacritic Mas de qualquer site Vocês vão ver que ela Sempre tá abaixo ali Da nota 8 ou 7 Até mesmo se vocês olham No Youtube Muita gente explica Bonitinho ali Por que que o Mas Effect 3 é o jogo Mas Effect 3 é o jogo mais odiado Da trilogia E tem muita gente Que se pega também Naquele negócio Ah se tão falando mal É porque é bom Opa meu camarada Pera lá Também não é por aí não Toma muito cuidado Quando você for falar Isso daí de algum jogo específico É o único aviso Que eu posso dar pra você Que pensa dessa maneira Bom gente é isso Esse é o vídeo de hoje Muito obrigado Pra quem assistiu até aqui Foi mais um vídeo de opinião Sobre esse negócio De jogos injustiçados É uma coisa que veio Me dando gatilho E eu queria falar Minha opinião sobre o assunto Eu deixei de citar Muitos jogos aqui também Como o próprio Days Gone Que na minha opinião É um jogo injustiçado Quem quiser eu posso Fazer um vídeo sobre o assunto E explicar Por que que ele é um jogo injustiçado E não é tão ruim Quanto o pessoal fala E olha que eu joguei o jogo No lançamento cheio de bug E ainda assim Eu acho que a galera Pegou muito pesado Em vários aspectos Com o Days Gone Comentem aí O que que vocês acham Sobre o assunto Tá bom E é nóis galera Até os próximos vídeos Valeu Até a próxima aí Tchau tchau